Fala galera aqui do meu canal, Douglas Motocarro Vlog Trazendo mais um vídeo aqui para vocês Galera, no vídeo de hoje, o que acontece? As pessoas estão pedindo de me fazer um vídeo de como dirige um carro Vou até deixar o print de uma delas em específico aqui para vocês aqui na tela Só que eu tenho um veículo, um Palio Sport do ano de 2016 E ele é Dual Logic, semi-automático, automatizado Até mesmo, tem gente que chama até de automático, mas não é automático Galera, várias pessoas chamam de um jeito Mas é desse tipo de câmbio, Dual Logic Eu vou estar ensinando a vocês como que dirige um carro com este câmbio Na verdade, as pessoas não falaram em câmbio em específico Mas depois eu vou estar fazendo um do manual Mas como que a pessoa quebra um pouquinho de cabeça com Dual Logic E tal, porque é um câmbio meio que manual Mas tão robótico, faz ele ter transmissão automática Aí elas ficam um pouco meio que perdidas com esse câmbio Aí hoje eu vou estar passando como que faz para dirigir Para quem não sabe dirigir Até mesmo para quem sabe dirigir Tem um pouco de dificuldade de arrancar, fazer alguma coisa com esse câmbio Agora eu vou saindo ali para a fazenda agora Passar umas dicas de como dirigir E para quem já sabe, passar alguns macetes Então galera, bora para a fazenda Chegamos aqui agora na fazenda Propriedade privada Como vocês estão vendo ali no aviso Galera, não liga O palizinho aí está meio sujo Choveu antes de ontem aqui onde eu moro Porta-mala que está na travinha aqui do som Por isso que o porta-mala está meio aberto Porque está aqui na travinha Mas isso não vem o caso Como vocês podem ver, estou aqui na fazenda Carro que está aprendendo a dirigir aqui também Que não está atrapalhando ninguém Então galera, vamos para o que interessa Que é mostrando como que dirige o carro duológico O carro duológico tem esse tipo de câmbio aqui Aqui está de neutro Aqui você está na ré Aqui você está no D Que é automático Aí você joga um pouquinho mais para cá É manual Então acontece galera Ah, e esse daqui é para o esporte O câmbio fica mais arisco Você joga mais, o carro responde melhor É tudo melhor quando ele está com S ativado No caso desse carro meu aqui Ele tem as borboletas aqui no volante Tem até um vídeo no canal aí mostrando Como que eu fiz a instalação desse esticador de borboleta E tem essa multimídia aí completa Com TV e tudo mais É vida elétrica nas quatro E etc Galera, o carro aqui é completar-se Então galera, o foco do vídeo é o que? Como que faz para dirigir esse tipo de carro automático Ele é igual a qualquer outro tipo de carro automático Só tem o acelerador e o freio Então galera, bora para a prática Ver como que faz para dirigir um carro dual-log Automático, semi-automático Automático é desse mesmo jeito Tudo do mesmo modo Só que o que acontece galera? O automático Só tem a diferença que a troca de marcha dele Você nem sente direito Dependendo, lógico, também do automático Então os automáticos também que é ruim pra caramba O carro se tirou o pé do freio O carro já arranca na hora Tem uns tipos de dual-log Que não faz isso Igual a ideia Tem uns estilos antigos Que você tirou o pé do freio O carro pelo contrário E aí fica parado Se você estiver no morro Ele desce para trás Nesse caso meu Como que o meu carro 2016 O meu carro Ele arranca Dependendo se você estiver numa reta Meio que subida Ele arranca Mas agora se a subida for um pouco mais forte Igual aquela ali Ele já desce um pouco para trás Ele já não tem força suficiente Para arrancar Só você tirando o pé do freio O carro normalmente Ele tem que ficar engatado Mas no caso meu aqui Ele está de neutro Engatado que eu diga é o que? Vamos dar exemplo Se eu desligar ele aqui Ele está no neutro Se eu desligar ele Ele vai avisar no painel Eu estou desligando o carro de neutro Porque o câmbio Ele não funciona com ele desligado Eu vou engatar a marcha Vou virar a chave Está de neutro Ele não detectou Que eu engatei a marcha Vou jogar de neutro Continua do mesmo jeito Galera, então vamos fazer o certo Que é desligar o carro engatado Mas antes de eu desligar ele engatado Todo o funcionamento desse carro Tem que ser com o pé no freio Porque igual aqui Mesmo ele ligado Se eu tentar jogar ele aqui Para engatar Sem apertar o freio Olha a mensagem Acionar o pedal do freio E repetir a manobra Repetir a manobra significa o que? Eu tenho que voltar com ele para o N Eu tenho que segurar o freio Aí sim Jogar Agora ele engatou Então galera Vou desligar o carro Deixar o carro desligado Fala de quando você vai começar a dirigir agora Primeiramente É óbvio Você vai pegar a chave Vai enfiar a chave aqui no contato E vai virar o pó chave O carro vai carregar Você não vai dar partida nele agora O que você vai fazer? Segurar o pé no freio Igual eu estou fazendo ali Colocar o câmbio No N Aí sim Você vai bater a chave Bateu a chave galera? Como que eu estou No meio que uma reta Você vai fazer o seguinte Você segurando o freio Nunca tira o pé do freio Você vai jogar A marcha Aí sim Você jogou a marcha Você vai Abaixar o freio de mão Abaixou o freio de mão Você vai tirar o pé Do freio E acelerar normal Aqui já está andando Aqui já está andando Então galera É tudo suave Mas o que acontece? Aqui no painel Ele está no manual Para você pôr ele no automático Aqui no manual Significa o que? Que ele não vai passar a marcha Você vai acelerar o carro Você arrancou o carro Ele não vai jogar a marcha Enquanto você não jogar a marcha Na borboleta Ou jogar a marcha No câmbio aqui mesmo Vou jogar no mais Ele jogou a segunda Vou reduzir lá Para o menos Voltou para a primeira Então ele não está no automático Ele está no manual Eu que vou passar a marcha Para colocar no automático Você pega o câmbio Segurando no freio Galera Tudo segura no freio E vai jogar o câmbio Para cá E solta Agora está vendo o alto Ali em cima do 1 Agora ele está no automático Então galera Você vai fazer o seguinte Vai tirar o pé do freio normal Olha lá galera Meu carro já está andando E eu estou sem o pé Em lugar nenhum Aí você vai pegar E vai acelerar devagarzinho Lógico né galera Aqui ele arrancou Porque está meio que na reta Vou parar no meio que subida ali E vou mostrar para vocês Como que funciona Aqui já é meio que subida galera Vou dar só um exemplo O que acontece Quando você está em uma meio que subida O carro Vou dar uma ré aqui Para dar o espaço para aquele carro Porque aquele carro ali A mulher ali está aprendendo a dirigir E detalhe galera Ele tem a câmera de ré No retrovisor Então galera Vamos fazer de conta Porque aqui eu estou no meio Que uma subida Para você arrancar o carro Vou fazer esse trajeto todo Com o carro desligado Vou desligar ele engatado Puxar o freio de mão E desligar Faz de conta Que você vai dar uma arrancada Subindo o morro Porque esse carro aqui Ele meio que volta para trás Quando o morro é meio íngreme Então para você arrancar galera Você vai pegar Virar a chave normal O carro vai estar de primeira Você vai segurar o pé no freio Vai pôr no neutro E bater na chave Bateu na chave Você segurando o freio Você vai jogar a marcha E vai abaixar o freio de mão Beleza Depois de ter feito isso Se você estiver no morro Só você fazer a ponte dos pés Que é o que? Você vai pôr esse pé esquerdo Que na verdade não utiliza Num carro automático Como que você vai fazer a ponte Para arrancar o carro Você vai colocar esse pé esquerdo No freio Você vai pôr o pé esquerdo No freio E vai pôr o pé direito No acelerador Aí vai acelerar só um pouquinho A toa E nisso já pode tirar o pé do freio Que o carro já vai estar arrancando Aí galera O que acontece é o seguinte Qual que é a funcionalidade dele Está no automático No automático No alto ali Você vai acelerando Ele mesmo vai passando a marcha sozinho Só que o que acontece Você também Mesmo ele no automático Você pode mexer na borboleta Reduzir Passar a marcha Passar por aqui Reduzir por aqui Mesmo ele estando no automático Você pode entrar no meio das marchas Mas se você não quiser Que ele passe a marcha De jeito nenhum Só você que passe a marcha Você pega o câmbio Joga cá E Segura para o canto E tira Então nesse momento aqui Ele não vai passar a marcha Enquanto não passar a marcha Aqui na borboleta Ele não ia jogar a marcha Entendeu? Então galera Então está meio que entendido Para poder arrancar Um carro automático No morro Você abaixa o freio de mão Agora aqui já está baixo Sempre segurando o freio Você vai engatar ele aqui Engatou ele aqui Você faz a ponte Para sair do morro Fez a ponte Como se fosse embreagem E acelerador E arrancou o carro Normalmente E assim você vai embora Igual aqui Vou pôr o carro no automático Vou segurar para o canto Está no automático Só vou acelerar Só vou acelerar Não vou mexer em nada Estou mexendo em nada O carro já jogou segunda Só acelero E pronto Agora se eu não quiser Que ele passe a marcha nenhuma Com ele em movimento mesmo Eu seguro o campo para o canto Ele apagou E boa Agora ele não vai jogar marcha nenhuma Enquanto eu não jogar Joguei a terceira Agora vou reduzir Reduzir a primeira Pronto Entendeu? E as borboletas É doido demais galera É gostoso demais Você passar a marcha E reduzir na borboleta E o S Vou apertar o S Esse ligou o S E ele fica mais rápido Viu o som que ele deu Não é que ele jogou a segunda É lógico Não deu para perceber direito E o som está movimentando ali atrás Retirei do S Vou pôr no automático Aí galera É vidro Não estou fazendo nada Estou com a mão no volante O carro mesmo Vai jogando tudo sozinho Fechei o vidro aqui Porque estava Com a claridade Vindo toda para cá Eu só freio E acelero Galera A posição aqui está muito ruim Para a câmera Porque estou com um tripé Não sei se dá para vocês verem Mas ele está com tripé Está muito ruim Com a posição aqui De mexer aqui Mas eu acho que deu para vocês entenderem Galera Olha meu pé aqui está só no freio Está no freio E acelerador Só faz essa jogada Acelera E freia Então para dirigir um carro dual lógico Ou automático Isso aqui é para toda função Quanto o dual lógico Quanto o automático O automático do dual lógico galera É a mesma coisa A única diferença É que o câmbio Tipo assim Você sente a troca de marcha Parece que é uma pessoa Trocando a marcha Entendeu? Para mim é isso E também é Arrancado também Com você tirando o pé do freio Quando é um automático Automático de verdade O carro anda bem mais Tem um impulso melhor Entendeu? Quando é automático Automático mesmo Você tira o pé do freio O dual lógico Igual aqui Um automático Nessa subida aqui Ele meio que arranca É normal Só que você tirar o pé no freio Ele trava E arranca Entendeu? Um automático bom Porque tem uns automáticos Eu já andei também Que não conseguiu subir o morro Tão fácil assim Só de você tirando o pé do freio Não Galera Subir o morro Que eu falo Não é ele pegar e arrancar Não Subir o morro Que eu falo É tipo assim Você tirar o pé do freio E ele mesmo automaticamente Meio que faz o controle O meu já não faz O meu só tirar o pé do freio Nesse ponto desse morro aqui Ó Ele está voltando para trás Ele está voltando para trás Entendeu? Então para me arrancar no morro No dual lógico É bom Não precisa de eu puxar o freio de mão Assim não E pegar e tirar o pé daqui Rapidão e fazer assim E negociar não Não precisa de fazer isso Você pode fazer com calma Vocês deixam o freio de mão abaixado Deixam o carro engatado mesmo normal Aí você está no morro Para arrancar tranquilo Vocês fazem a ponte Que é o que? Põe o pé esquerdo no freio Põe o pé direito no acelerador Acelera um pouquinho à toa Como se estivesse fazendo Controle de embreagem Ou caso você não dirige Você só segura o pé esquerdo no freio Pisa um pouquinho à toa no acelerador Na hora que você viu que o carro se estabilizou Você tira o pé do freio Que o carro está parado Ou vai começar a movimentar Se você pisar mais Ele vai começar a andar normalmente Então galera O vídeo de hoje é esse aí Ensinando como dirige um carro Com câmbio dualógico Até mesmo essa funcionalidade Do jeito que eu expliquei Repetindo funciona para o automático Que é a mesma coisa Dualógico para o automático É a mesma coisa Só que o dualógico é um robótico Que ele tem Que faz ele ter a transmissão das marchas Você sente a trocada da marcha dele Se você estiver andando de boa Ou se você não souber tocar o carro direito Você sente que aquela trocada de marcha É meio lerda Agora o automático Automático mesmo de verdade Você acelerou Você nem vê que o carro está trocando as marchas Como que eu já tenho costume com o carro Eu já sei tocar ele Do jeito certo Então para mim É tranquilo 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 mesmo Então galera Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Apresentando o carro para vocês Melhor Um vídeo novo Pois eu já tenho um vídeo antigo No canal aí Que já tem mais de 21 mil visualizações O vídeo Mas se vocês quiserem Que eu faça um outro vídeo Mostrando o carro Apresentando o carro para vocês Mostrando o som O Zulfim até rasgou ali Que um dia eu passei vazado No quebra-mola O som deu pulão Meu filho Tem que trocar aquele Zulfim ali traseiro É igual eu falei também Porta-mala está na travinha Por isso está daquele jeito ali Clica o porta-mala Está na travinha Por causa do som Então galera Se vocês gostaram do vídeo Curte, compartilha E se inscreva Pois a sua inscrição Ajuda demais O canal a crescer E eu estar trazendo Vários tipos de conteúdo top Galera E outra coisa Vai aí no meu canal aí Olha os vídeos Que além de carro Tem conteúdo de moto Tem vlog Tem vários tipos de conteúdo top O canal aqui galera